Título deste episódio Artista nua põe ovos Artista vestido põe seios O homem que mordeu o cão De vez em quando apreciamos por em dia as últimas manifestações ao nível da performance artística e vamos ter de falar na artista suíça Milo Moiré Eu estive a ler um texto do crítico de arte do famoso jornal Moiré É Moiré Deve ser Moiré Moiré se calhar Sou demasiado digno para o que ela faz Já vou explicar Eu estive a ler um texto do crítico de arte do famoso jornal britânico Guardian sobre o que esta artista fez recentemente Antes de mais o que ela fez foi Ela despiu-se em público Descaixou-se a uma certa altura Uma perna para cada lado Num plano mais elevado E desatou a disparar ovos Cheios de tinta para cima de umas folhas de papel Ovos esses que ao cair espalham tinta E pronto E fica uma pintura feita No chão Espera aí Penso que o resultado aqui Ou seja, o que fica no papel não será tão digno de nota como a maneira como isto é feito E eu sei o que é que tu estás a pensar O que é que eu estou a pensar? Estás a pensar Como é que uma senhora nua dispara ovos? Nem é isso Como é que ela os pôs lá dentro? Sendo que os ovos tinham tinta Certo? Dando-se todo um novo sentido A expressão por ovos Bom, para a senhora não saber o que está a passar Como é que ela... Sem partir? Sim, sim Não, uma precisão de risco Porque podia partir Eu acho que quanto menos se dissesse sobre certas coisas melhor Já agora O reputado crítico de arte do jornal The Guardian classifica esta performance Sabem como? Como Como estupidez Bom, na Roménia Eu sou capaz de concordar com ele Na Roménia Aconteceu o seguinte O Ministério da Cultura encomendou uma estátua de Aretea Tataresco Ah, sim, sim Que é um artista suíça Não, não, não Esta senhora era a mulher de um antigo Ministro da Cultura romeno foi uma grande apoiante das artes para além de ser uma mulher extremamente bela E então o Ministério da Cultura romeno decidiu prestar homenagem encomendando uma estátua desta ilustre senhora a um escultor local chamado Paulo Popesco Esta edição tem dos melhores nomes de sempre Sim, sim Bom, quando Popesco entregou a estátua pronta Barraca sucedeu E porquê? Porque o escultor esculpiu a senhora com ENORMES SEIOS Mas como? Ele não esculpiu a senhora com ele esculpiu os seios da senhora super proeminentes muito e instalou-se a polémica e agora há uma guerra muito feia entre o Ministério da Cultura e o escultor Querem fazer uma operação Querem cortar O Ministério diz que ele tem de reduzir os ENORMES SEIOS da estátua Por outro lado temos o escultor a dizer que se recusa a fazê-lo e a justificação que ele deu à imprensa merece ser citada Ele diz O tamanho do seio é uma questão de gosto Nem todos têm de gostar do mesmo tipo de mulheres da mesma forma que nem todas as mulheres gostam do mesmo tipo de homem Não se percebe o que quer dizer O que se sabe é que o Estado pagou 5 mil euros pela escultura e exige redução dos seios Sendo que foram eles que encomendaram e pagaram a estátua Se calhar têm a razão do lado deles digo eu Não sei Eu vi fotografias da estátua e de facto estão um bocadinho para o grande e talvez desviem um bocadinho a atenção Além de poderem constituir um perigo real para alguém que vá distraído a passar Capaz de abrir um lenho na testa Por outro lado em dias de chuva está ali um abrigo em condições onde cabem à vontade duas pessoas Duas pessoas Agora aquilo era um parque Agora não sei é se a memória Então encontramos outro Basta as maminhas da tataresco Não sei se a memória do trabalho desta senhora em prol da cultura sai valorizado Talvez para a próxima valha a pena escolher um escultor menos tarado porque me quer parecer que este senhor até ao Marquês de Pombal puria Mais difícil para festejos futbolísticos pois para enfiar a camisola Sim Tem que ser o tamanho Claro Olha, voltando um bocadinho atrás nesta edição das manhãs a história da Expo 98 Sim Há quem lembra que na altura era aplicado uma espécie de corretor ortográfico na linguagem que se utilizava e ao Pavilhão da Utopia havia, diz a Patrícia Lomba quem chamasse Pavilhão do Tobias Ah, muito bom E a Praça da Sónia Ah, é verdade É verdade É bem verdade A Praça da Sónia Saudades da Praça da Sónia Praça da Sónia Muitos jogos de futebol vi na Praça da Sónia Também eu Não vi não Não vi Agora estou confundindo Não vi O Euro 2000 Vi muitos jogos do Euro 2000 Chegámos às meias-finais O jogo Ainda havia A Praça da Sónia Com muitos barzinhos ali Era muito engraçado Agora o que é a Praça da Sónia? Pois é Eu acho que uma parte da Praça da Sónia é um parque de estacionamento Ah é? Acho que é Remover o ecrã Jumbatronic? O Jumbatronic Deve estar em casa alguém Pois é Deve ser um casarão Tem que colocar bem numa sala Porque ali num cantinho É discreto Sim, sim Eu pus o genérico ou não? O final não Ainda bem que eu não faço isto só assim Se não é uma barraca permanente O Homem que Bordeu o Cão foi uma oferta Monte Pio Quando a sua empresa ganha ganhamos todos E Om's Place O seu verão começa aqui Escolha o seu pack e comece Ove-se com tinta Mas como? Para entregar pizza a este meu colega O Homem que Bordeu o Cão Tinta-se com 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 t